Eu estou aqui no Jardim Célia com a Dona Nésia, ela que já morou no São Gabriel, mas conseguiu aqui a sua casinha e está por aqui. Agora ela está com um problema na Uai Planalto. A senhora não conseguiu marcar uma consulta lá, mas das outras vezes a senhora não foi atendida ali, Dona Nésia? Amarildo, desde que eu mudei para o Jardim Célia, que eu consulto na Uai do Planalto. E agora só ontem que eu não consegui marcar minha consulta, porque simplesmente eu não tenho o comprovante, não estava em minhas mãos o comprovante como eu votei ano passado, então ela não pôde etiquetar o meu cartão. Espera aí, vamos entender isso. A senhora não tinha o comprovante da eleição passada que votou, mas a senhora não foi consultar? O que tem a ver eleição com consulta? É o que eu quero saber também, né? Porque eu pensava que ali era um pronto atendimento e também é para atender pelo SUS, mas desde quando? É uma instituição eleitoreira, aí eu não sei o que é. As pessoas que por um acaso não votaram ano passado, não vão ter condições mais de consultar ali.